Bom dia meus amores, que a graça e a paz estejam com todos vocês. Eu vim mostrar aqui pra vocês rapidinho um short aqui do meu bolo que eu fiz aqui hoje durante a live. Eu estava fazendo live e ao mesmo tempo fazendo bolo. Olha só meninas, pra vocês ficaram curiosas como ficou. Esse é o de cenoura e esse é o de chocolate. Olha só que delícia. Vamos partir pra vocês verem como ficou. Simples gente, sem muita coisa tá. Mas porém deve estar uma delícia. Muito bom mesmo. Olha só gente, que delícia. Essa fatia aqui ó, eu ofereço a cada um de vocês que estava comigo hoje ó, na live. Vamos ver o de chocolate como ficou? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui, sem desligar o telefone. Olha, olha só meninas. Isso é pra vocês, meninas e meninos. Ó, que delícia. Tchau gente, fiquem com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Tchau meus amores, beijão no coração, gratidão. Deus abençoe cada um.